78, Valbuena na cobrança, vem a bola por cima, deu um tapinha na bola o veterano Valadares. Valbuena, vem a cobrança, a sobra, tá valendo o Matuidi, não dá a pressão! É escanteio! A bola foi desviada no meio do caminho, estou sentindo o goleiro Valaquerda, pode fazer o cruzamento, manda pra área, Griezmann tentou subir de cabeça, não dá a pressão de novo! Gol! Mais uma vez o Traveiro! A França insistindo, batalhando, vem pra área de novo, Valadares, enquanto pode, vai se safando. Tirada de jogo, bola pro Valbuena, vai aparecer na área, agora o goleiro não saiu, Valbuena pra trás, e o toque de cabeça por cima do gol! No mergulho do Benzema, esse baixinho, o Valbuena, bola por cima. A França segue atacando, segue pressionando, vem a bola por cima, Pogba, é pênalti! É pênalti pra França! Pênalti em cima do Pogba! Pintou o cartão vermelho, movimenta no centro do gol, Benzema correu, bateu! GOOOOOOOL da França! GOOOOOOOL! Galinha, Benzema! Valbuena na cobrança, vai buscar o Valadares! Quase, quase entra direto! Trabalhou bem no último lance do jogo, Valadares, o Valbuena lamenta. Olha lá, afastar o perigo, mas se preocupa de novo. Olha a bola pra área, Benzema! Bate na trave e volta na mão do goleiro! O ato tá dando gol. Gol! Gol da França! De novo, Karim Bezema! Lá na esquerda, Griezmann. Vem a bola por cima, dominou Bezema, bateu para o Nardes! Faz o impossível, goleiro de Honduras. Um espaço na defesa hondureia, o time francês levar para o meio da área, o toque para o gol! Na rede, pelo lado de fora! Matuidi pegou de primeira. Como trabalhou, bonito essa bola, a seleção francesa. Bola para trás, o chute, debuchinho, esporte da barreira. Tá valendo Bezema! Gol! Gol da França! Carim Bezema! Aos 27 minutos do segundo tempo, sobrou para ela e não tem dó! No! Gol da França! Obrigado.